E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, claramente eu não sou a pessoa que vocês estão acostumados, porém no último episódio a gente já deixou claro o que queria acontecer e bom, estamos começando mais um Smart Coruja e antes da gente ir para todo aquele papo, fazer aquele início tradicional, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa nova co-host. Então Giovana, se apresente. Oi pessoal, meu nome é Giovana Andreoli, estou aqui de co-host hoje com nosso amigo aqui, que agora é o host principal, sou aluna de análise e desenvolvimento de sistemas na Facens no terceiro semestre e gosto muito também de falar que estamos no lugar certo hoje. Exatamente, e bom, esse assunto de hoje, ele é um pouquinho diferente e espetacular como todos os outros, porque ao invés da gente falar de um tema, a gente vai conhecer duas pessoas incríveis que vieram de muito longe para começar uma dupla titulação aqui na Facens. Na verdade já estão aqui há um tempinho e a gente vai começar conversando com eles. Então vamos lá, por favor, se apresente, diga quem vocês são. Meu nome é Guilhame Carravé, eu sou da Espanha, de Lleida, na cidade de Lleida. Lá eu estou fazendo o curso de engenharia da organização industrial e agora aqui no Brasil, mais concreto na Facens, estou fazendo o programa de dupla titulação, como o curso de engenharia da produção. Espetacular, hein? O meu nome é Ana, Ana Roca. Eu também estou fazendo o mesmo que o Guilhame, só que a diferença é de ele, eu moro em uma cidade muito pequenina, muito próximo de Barcelona, mas eu mesma. Que legal. E vocês estão aqui há quanto tempo? A gente chegou no meio de agosto do ano passado. Nove meses, acho. Nove meses. E vamos ficar aqui até o final de junho. Ah, então já está acabando a Estadio de Lleida. Já estão, já, indo embora. Nossa, já estão ansiosos para voltar ou queriam ficar mais? É, ansiosos para voltar, ver a família, amigos. Bate a saudade. É, está batendo muita saudade já, nesse momento. Assim, é que é estranho você imaginar que você está indo para outro país para fazer, tipo, uma dupla titulação, assim, porque é tudo muito novo. A gente está muito acostumado a ver as pessoas saindo daqui, mas a gente não está muito acostumado as pessoas chegarem no Brasil para fazer essa dupla titulação. Então, assim, eu estou muito acostumado com toda a rotina do Brasil, comida, tudo mais, porque eu nasci aqui, mas eu queria saber de vocês qual foi a primeira impressão que vocês tiveram, por exemplo, quando vocês chegaram aqui, assim. É, é bem diferente, não tem nada a ver com a linha. Só que, quando você chega, o primeiro problema é o português. Daí, o impacto principal é esse. É, o principal. Porque a gente chegou aqui sem saber nada. Sem saber nada. Zero. Se chegaram perdidos, então. Sem dar, nem o oi, nem o tchau. Sem dar nada. Não, a gente era muito sem noção. Acontece, acontece, mas... Mas deu certo. Vocês foram se adaptando, conseguiram, vocês fizeram um curso de português para esse mundo? Estrangeiros, né? É, fizemos um curso. Foi do Instituto de Língua, vocês fizeram. E daí, foram se adaptando, pegando algumas coisas, assim, sozinhos. Já foram caminhando daí para conseguir conversar bem, assim. É, a melhor escola é bebê. É, a vivência. Exatamente. Falam que a melhor forma de aprender é o estilo bebê, né? Vai escutando todo mundo em volta, uma hora você está falando. Uma hora você consegue absorver, você vai absorvendo ali. Quando você vê que você está falando, você não entende mais. Ah, como que eu comecei a conseguir falar? Você vai entendendo e vai falando e vai passando. É uma pergunta que eu tenho que fazer. Foi muito difícil a adaptação também. Por exemplo, o idioma falando é uma coisa, né? A gente conversa, é mais informal. Na parte técnica do curso que vocês estão fazendo, foi mais difícil? Foi tranquilo se adaptar? Foi tranquilo. No caso da língua, é verdade que a gente chegou sem falar nada de português, mas é muito parecido ao espanhol. É. Então, primeira semana, a gente estava perdido, não conseguia entender nada. Mas é isso, no momento que você está escutando português o dia inteiro, é a única língua que você escuta. Já um mês, mês e meio, já consegue entender tudo. Absorveu já. Então, e nas aulas também, é diferente o jeito quando as pessoas estão falando que um professor que tem também o texto de trás, fala alto, fala claro pra toda turma. É muito mais fácil entender. Então, nesse caso... Sério? Eu achei que ia ser mais difícil porque você tinha que dividir entre aprender o português e o conteúdo que ele está passando. Não. Hoje é mais fácil. E escrito é bem mais fácil. Sim. O português ler, ele é mais fácil. Daí, se você conseguir acompanhar com a letrinha, pronto. E da onde vocês tiraram coragem de vir pra um país sem falar o idioma e falar... É porque... Eu me viro. É porque é um ato de coragem de falar... Ah, eu chego lá e eu vou me virar. Eu, no caso, até eu chegar no Brasil, eu não era consciente de que eu tava indo pra outro país com outra cultura, outra língua. E eu lembro, na Espanha, antes de viajar, as pessoas perguntando pra mim, mas você já fala português? Você já fez aula de português? E eu tava... Não, por quê? Não precisa. Quando chegar, eu... Já vou aprender. Não precisa. Fazer aula de português. Não precisa nada. É o Brasil. É muito longe. Sim, mas... É... Tranquilo, suave. E foi quando eu girei que foi tipo... Nossa, tudo é diferente. É. E foi quando eu vi tudo de golpe. Talvez não fosse tão tranquilo. É... Você não desconece, daí você se jorra. Nesse momento que surgiu essa oportunidade. Tipo, vocês... Eu quero entender como que vocês decidiram que vocês iam sair de lá e vir pra cá. Ah, quando... Como apareceu a oportunidade? Como que vocês escolheram a Facens? Como que chegou, assim, a conclusão? É o Brasil? É ali a Facens? É... Como que chegou nisso? Eu vou. Sem aprender o idioma, eu não vou. Eu vou. Eu acho que... Você apresentou para mim, né? Sim. Ela apresentou para mim porque eu queria muito sair, só que é a causa de dinheiro e falta de tempo. Eu sempre pensava no trabalho, assim, muito sério. Mas ela apresentou para mim e falou, nossa, mas tem no Brasil uma dupla titulação. E apresentou. Daí... Eu gostei. E fico pensando. E... A gente conseguiu. Eu... Para a minha faculdade lá na Espanha, a Universidade de Lleida, eu já trabalhei para eles em algumas convenções, tipo, apresentando a faculdade para outras pessoas para chamá-los para vir. Então, eu já conhecia o programa da dupla titulação. E... Para mim, tipo, a América do Sul era um... Eu tinha muita vontade de vir para cá. Então, junto ao momento de querer fazer uma experiência fora da Espanha, a faculdade oferecia a dupla titulação, que é muito... Se vocês não conhecem, a gente fez já três anos do nosso curso lá na Espanha. Está fazendo aqui o último ano. E só com os quatro anos a gente vai se formar no Brasil e na Espanha. Então, a oportunidade é muito legal, é muito boa e foi como... Mas, na verdade, a gente gostou a causa da vivência. Sim. Porque se formar, a gente sempre vai se formar lá também. Então, acho que a vivência foi o que fez a diferença para falar. Bora! É que a experiência, né? Única. Tipo assim, quem que vai ter no mundo, sei lá, a experiência... São poucas pessoas que têm, que tiveram a coragem, que tiveram o vamos, vamos, né? Que é agora eu vou, vou lá sem saber o idioma. Por exemplo, vocês foram uma coragem e agora vão ter essa dupla titulação, que eu acho super legal, é um programa super legal de dupla titulação. Que é você ter... Tipo assim, eu sou formado engenheiro no Brasil, mas eu também sou formado fora. É um negócio que assim... Exatamente. É uma oportunidade, não é todo mundo que tem. E vocês agarraram a oportunidade e foram. Sim, e morar fora também é uma experiência. É uma experiência. É uma experiência. E assim, vocês têm quantos anos? 21. 21. Os dois 21. Os dois. Vocês moravam com o pai de vocês, imagina. Eu morava já em outra cidade, por conta da faculdade. Sim. Então eu já estava morando dozinho. Mas ainda assim, 21 anos, você chegar para o seu pai, para a sua mãe, para a família e falar, então, eu estou meio que indo para o Brasil, vou ficar lá um ano e depois eu volto. Estou indo para outro continente, tá? Tchau! Como que foi essa conversa? Eles abraçaram? Eles apoiaram? Eles ficaram com medo? A minha mãe surtou. Exatamente. A minha mãe surtou. Mas eu tinha que conversar assim. Imagina que eu não sou a sua filha, eu sou a sua amiga. E eu apresento assim essa oportunidade. O que você falaria para mim? Olha! Caramba! Aí ela foi... E ela falou, tem que ir. Uma jogada muito inteligente. Nossa! Foi muito inteligente mesmo. Eu não diria não. Eu falaria para a pessoa, só vai! Só vai, amiga! Vai! E você? Como é que você fez isso? No caso, minha mãe era também... Tipo, ela não queria que eu... Tipo, é humano. O Brasil é muito longe. Mas ela já... Tipo, quando eu presentei essa ideia, minha mãe já sabia que eu ia fazer. Entendi. Então, já foi. Tipo, eu não quero que você faça isso. Mas sei que você vai fazer, tem muita vontade. Então, eu vou com você. Tipo, vamos! Eu vou te apoiar. Então, você avisou ela. Você não pediu. Você só falou, mãe, eu estou indo. Mãe, eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu gostaria muito. Então, minha mãe foi. Então, eu te apoio. Eu não gosto muito, mas te apoio. Porque é o que você quer. Eu sei que você vai de qualquer jeito. Então, vai. Tem meu apoio. E ainda que eu não quero, eu... Tipo, minha mãe falando. Ainda que eu não quero, é o que você quer. Então, eu vou te apoiar. Meu Deus. No meu caso, eles curtiram. Porque eles viram para aqui. Aproveitaram a oportunidade e viram para aqui. Ali vieram também. Ali vieram conhecer. É, para ter férias. Ah, então. Olha, que legal. Então, eles já estavam ali de fora. Já estão. Então, vai. Tá de boa. Olha, eu já morei sozinho em outro estado. Ou seja, era tardinho. E minha mãe já ficava doida da cabeça. Como que é para você... Eu não sei como que são os pais de vocês, mas a minha mãe, se eu venho para cá, para o estúdio, ela já quer informação, ela já quer saber se eu cheguei bem e tudo mais. Imagina em outro país. Como que estava sendo para vocês no começo? Porque eu sei que tem a pressão de vocês estarem em outro país, meio que sozinhos, né? É difícil você se acostumar e tudo mais. Mas como que era para vocês lidarem com a família de longe, a saudade, a preocupação deles, tudo isso? Eu passei muitas saudades. Agora tu vê melhor. Já acostumei. Mas eu passei muitas saudades. Porque eu sou muito próxima da minha família. E a minha mãe é muito parecida com você falou. O difícil não é ela perguntando, eu explicar. E ainda faz isso. Ela pergunta, eu vou para uma festa, eu vou para qualquer lugar. E aí? E aí? Donde é? Ai, mãe, como que eu explico para você? Como é que eu explico? Então, mãe, se eu te falar, vai mudar alguma coisa? Não. Não. Daí, é... Acontece. É mais, mais, mais. Não troca. Ainda passando muito tempo. É engraçado que eu acho que eu entendo os sentimentos da mãe dela. Porque eu tenho uma amiga que mora em Londres, e ela me manda a corrida de aplicativo dela. Eu falo, não, tudo bem, amiga. Você me mandou. Mas acho que esse é o meu sentimento. Tipo, o que vai adiantar? Que diferença vai fazer, né? Eu vou ver, nossa, sumiu. Tanto que uma vez mudou a rota, gente. Eu fiquei doida. Falei, gente, o cara mudou a rota. O que que tá acontecendo? Aí eu já ligando pra ela. Ela, não, tá tudo bem. Eu falei, ah, tá bom. Não que eu pudesse ajudar muito, mas que é o meu sentimento. Pegar um bom de onze horas. É. Numa emergência? Tá bom, espera vinte e quatro horas. Tá bom, tô chegando, tá bom? Tô indo pro aeroporto, pegando. No meu caso, minha mãe, ela também quer que eu avise pra ela tudo que eu tô fazendo, onde que eu vou. Mas, eu tenho duas irmãs mais velhas. Então, eu sou o terceiro irmão. Já na Espanha, ela também queria isso. Tipo, onde que você vai, quando eu viajava lá com meus amigos. E eu já não fazia isso muitas vezes, porque eu esqueço. Não, eu quero avisar, mas eu esqueço. Então, já há alguns anos que eu não sempre tô avisando minha mãe onde que eu estou. Dois irmãs mais velhas. Então, já minha mãe já tava acostumada. É que assim, você avisou, mas na sua cabeça você mandou a mensagem e tal. É isso. Você olhou pro celular e falou, preciso avisar. Esqueceu. Entendi. É, eu entendo. Agora, aqui no Brasil, todas as viagens que eu fiz, eu avisava pra ela, mãe, eu tô saindo, eu tô indo pra lá, pra cá. Mas no dia a dia, quando eu vou num colher, eu não aviso pra ela. Mas porque já... É, também não faz sentido. Quando vê, já foi, voltou e tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo, com o tempo, ela acostuma, eu imagino. Não que a minha tenha acostumado quando eu morava sozinho, mas vai ficando um pouquinho mais tranquilo, né? Costuma. A minha antes de chegar no Brasil já tá meio acostumada. Ela já tá tranquila, já tá voltando, vai falar comigo depois. Então, tá tranquilo. Agora, eu tenho uma outra curiosidade, uma pergunta que eu queria fazer. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que se eu for viajar, eu vou planejar cada milímetro do negócio pra eu poder aproveitar. Vocês sabiam que eu ia ficar um ano inteiro aqui. Mas, ainda assim, tem aquele negócio. O que que eu vou fazer primeiro? Porque não é só a faculdade. Vocês não vão aqui pra ficar trancado dentro de uma sala de aula. Vocês vão querer viver um pouquinho também. Então, assim, vocês sabiam que iam vir. O que que vocês queriam fazer aqui no Brasil? E o que que vocês já fizeram e ainda querem fazer? Era o Amazonas. O que eu queria fazer era o Amazonas. Tipo, eu sabia que uma vez aqui eu ia viajar mais lugares, pra conhecer mais lugares. Mas, na minha cabeça, o meu objetivo era o Amazonas. Eu tô no Brasil, eu preciso conhecer o Amazonas. Pois, nós concordamos nisso no primeiro momento. Assim, o que a gente vai fazer? Vamos gastar o dinheiro que tenhamos no Amazonas. Depois, o que dê? E vocês já foram ou ele tá na lista aí? Vocês foram? Dez dias, só. Dez dias? Caramba! Nossa, e complexo! Deu pra aproveitar. Foi muito legal. Quando que vocês foram? No começo de janeiro. Porque o melhor de toda essa experiência é que a gente fica muito tempo viajando. Ficamos três meses viajando. Aproveitaram bastante o tempo pra viajar, é. A gente ia enrolar num viagem com outro. Vocês fizeram tipo um mochilão, assim. É, praticamente. Chegávamos a casa... Tipo, uma viagem, gerar, dois, três dias pra lavar toda a roupa, mas outra viagem. Nem três. Tinha dias que eu chegava e outro. Trocava a mala e outro viajava. A mala ficou muito feliz, gente. Ela nunca mais voltou a Brasil em cada roupa. Nossa senhora. A mala tava muito feliz, com certeza também. E na primeira semana que vocês chegaram? Como foi a primeira semana? Eu lembro uma coisa muito engraçada. Quando eu cheguei aqui no Brasil, ela chegou uma semana... A minha foi diferente, a minha experiência. Ela chegou como uma semana, duas antes que eu. Então, eu lembro. Eu cheguei em São Paulo, Guarulhos. Eu peguei um Uber até Sorocaba. Uber até Sorocaba? Primeira vez que eu pegava um Uber. Eu tava sem internet, eu não tinha chip. Então, eu cheguei no Brasil. São Paulo, Guarulhos, aeroporto. Eu tava sem internet de nada. Eu pedi um Uber até Sorocaba. E eu lembro que eu cheguei... Ela foi quem falou com o... Com uma pessoa que alugou os dois quartos. E ela foi quem falou como proprietário. Então, eu cheguei aqui em Sorocaba. Dez horas da noite. E eu cheguei e foi... Eu tava sem internet, no meio da rua. Dez horas da noite. Sem falar português. Sem falar português. E eu nem sabia qual era a minha casa. Eu tava tipo... Ela mandou pra mim umas fotos. E eu tava com umas fotos. Ajo que é isso? Eu, minha mala. Dez horas da noite. Sem falar português. No meio da Sorocaba. Ajo que é isso? Eu procurando pra chamar alguém. Então, o proprietário desceu. Abriu. E depois, já dentro, eu consegui falar com ela. Mas a chegada, tipo, no Brasil foi como... Meu Deus. Assustador. Assustador. Eu tava... Tranquilo, suave. Como se eu estivesse na minha cidade. E aí qualquer coisa volta, né? Sim. Eu sei o caminho até Guarulhos. Gente, porque eu... Se eu chego em Guarulhos, nessa situação... Eu chegando, acho que normalmente, se eu já chego. Não tem internet, eu choro. Eu sento ali no meio e falo... Tá bom. Vou viver o resto da vida aqui. Porque não tem que saber. Se você pensa um pouquinho na história... Que é... A gente tem... É doido. Não tem nenhuma coisa assim com sentido. Ninguém pensou nada. É assim... Eu só vou sem falar porquê. Um Uber de Guarulhos até Sorocaba... É um negócio assustador. É. É por isso. Eu tava super tranquilo. Sem internet. Sem falar a língua. Não sabia qual era a minha casa. Eu não tinha falado como proprietário. Nada. E eu super tranquilo. É por isso que... A ignorância faz a felicidade. Pra mim, vir no Brasil é tranquilo. Depois, quando eu cheguei, foi tipo... Nossa, eu tô muito longe da minha família. Nossa, eu não consigo entender nada do que as pessoas estão falando pra mim. Eu tô sem internet. Eu... Num momento assim, sair na rua. Eu não posso falar com ninguém. Mas tipo... Nossa... Eu tô aqui. Cheguei. É que pra quem tá assistindo e não sabe onde é que é Guarulhos, edição de Guarulhos, aqui onde a gente tá gravando Sorocaba, é longe. Entendeu? É longe. Pra pedir um Uber, é longe. Pra pedir um Uber, é longe. Então assim, é uma coragem fazer isso. Eu não sabia o que era um ônibus. Então... Pra mim, você falava pra mim... Ônibus! Que isso? É... Faz sentido. E como foi a sua enxergada? No meu caso, foi mais tranquilo. Um pouquinho mais tranquilo. Só que... Eu já conhecia uma menina que tava fazendo o contrário da gente. Lá... Na nossa faculdade. Ela estava pra lá. Era um brasileiro. Ah, então. Eu... A gente... Cedeu muito bem desde o começo. E... Ela tinha que me procurar. No... Em Guarulhos. Pra não acontecer o mesmo. Ah, ela veio te ajudar. É, porque ela... Ela está aqui já. Ela voltou. E daí... A gente se trocou. Uma pela outra. E... E ela tinha que me procurar, mas... Ela viajou pra Argentina. E não conseguiu. E falou... Eu vou mandar uma amiga que... Acho que você se vai andar bem. Não... Não conhecia ela. Vou mandar ela. E ela vai procurar você. Obrigada a Deus que eu... Eu amo ela. A Carol. É... Ela cuidou de mim o tempo todo. Ela me procurou. Só que o primeiro dia... Eu cheguei a casa. Deixei as malas. E eu fui com ela viajar para a casa dos seus avós. No interior do São Paulo. Nossa! Ela já emendou. É... Bateu na casa. Eu não tava levando muito a sério quando você disse que só chegava, trocava as malas. É, nossa. Realmente. Mas agora eu entendi. É assim. A minha história aqui é o tempo todo assim. Meu Deus. Bateu forte porque é bem diferente. Os avós são difíceis de entender. A cultura brasileira... E foi sem falar português. Sem falar. E isso é uma coisa que eu queria perguntar, assim... As situações culturais, assim... Coisas muito diferentes que vocês viram, assim... De onde vocês moram pra cá. Tipo assim... Do país que vocês saíram, tem a cultura... Os costumes... Tudo. Aí vocês chegaram aqui. Tipo... Tudo novo. Acho muito difícil responder isso. Porque tudo é diferente. Tudo. Então não sei por onde começar. As pessoas são diferentes. A... A paisagem é diferente. O jeito de atuar é diferente. A cidade é diferente. Tudo é diferente. A cidade é diferente aqui que lá na Espanha. O jeito de... Tudo. É bem diferente. Tudo. Acaba mudando, né? É. Nada a ver. Agora tem um ponto interessante. E a gastronomia? O que vocês gostaram de comer por aqui? Eu gosto da comida daqui. É. Eu gosto mais da comida espanhola. Mas eu acho que... É. Mas... Mas... Sim. Mas é muito gostosa aqui no Brasil. Não, mas é bom. Quando vocês chegaram, vocês já tinham anotado alguns pratos? Alguma coisa? Vocês queriam... Tinha ali na... Vocês queriam conhecer. É. Vocês queriam viajar e passear. Vocês estavam indo assim. Aí chegou... A parte da gastronomia foi só... O que botaram aí no prato. É. O que eu gosto muito do Brasil é que os pratos são simples. Mas são muito gostosos. Uhum. Então eu acho legal isso. E os dois. É. A única coisa que é melhor de gastronomia aqui que lá são os dois. Doces. Pra mim são muito melhores. Mas porque eu gosto muito de doces. Ele não vai concordar. Eu tô achando que ele vai discordar também. Então assim... Porque eu adoro o doce doce. O doce é demais. E vocês são... Assim. Ah. Entendi. É. Entendi. Nossa. Então é que assim... Eu sou suspeito pra falar. Mas eu acho que o brasileiro ele tem um dom na arte da cozinha que é espetacular. É. Por exemplo... A gente tem pizza de strogonofe. Você sabe o que é pizza de strogonofe? Mas eu não consigo. Eu defenderei a pizza de strogonofe. Eu estou com ela nas trincheiras. A gente tem pizza de batata frita. Uma coisa que... Eu vi... Eu vi o problema. Não. É uma pizza. Tipo... É um prato muito gostoso. É uma refusão muito gostosa. Mas não é uma pizza isso. O que eu acho muito engraçado é que você adora muito a Itália. Não sei porquê. A Itália eu fiz muito marketing aqui. Mas se um italiano olha para a sua gastronomia e bateria você vai fazer... Sim. Você faz umas coisas com a pasta que eu fico horrorizada. Fico horrorizada. É horroroso. Não. O pastel de strogonofe, gente. Tem o pastel de strogonofe. É. Tem tudo. Tem pizza de hot dog. Tem pizza de hot dog. É verdade. É que assim... A gente é adepto da lei de... Eles fizeram a pizza. Deixa que a gente faz o resto. Entendeu? É. Tá, gente. Vai ali adaptando. Ok. Vocês já criaram. A gente faz o resto. Ah, marguerita. Que marguerita. Vamos fazer um strogonofe e joga em cima. Tá muito simples isso aqui. Tá muito simples. Vamos. Melhor assim. Não foram a favor de toda pizza de strogonofe. Não conseguiu. Não deu. Que pena. Que pena. Porque... Eu sabia que vocês gostaram de pizza de strogonofe. Não. Pizza de strogonofe é bom pra caramba. Meu Deus. Eu sou um companheiro de pizza de strogonofe. Mas enfim. Ok. Vocês comeram bastante coisa. Vocês já experimentaram bastante coisa. E todo o resto. Porque é muita coisa. Amigos. Como que vocês fizeram amigos sem saber conversar em português? Como que foi assim? Chegou por um tempo. Vocês ficaram o que? Colados. Somos amigos e acabou. Eu e você estamos juntos. Mas eu estou aqui do seu lado. Agora a gente é amigo. Tá bom? Eu não tenho escolha. Eu acho que os primeiros foi um grupo de brasileiros que estudam aqui na Facens. Que eles foram pra Espanha. Pra nossa faculdade. A fazer tipo um programa de intercâmbio. Então vocês já conheciam eles? Minimamente? Não. Fincicamente não. Eles já tinham ido e por isso viram motivos. Sim. Eles tinham ido ano passado e quando a gente chegou eles já tinham voltado. Eles estavam aqui no Brasil. Já era uma experiência em comum ali. Então quando a gente chegou, tipo, já tinha umas pessoas que falavam espanhol. Que também me conheciam um pouco. Tipo, eles já tinham feito essa experiência na Espanha. Então conheciam qual era a vivência. Era mais fácil de empatizar. Sim. Foi as primeiras pessoas que a gente fez amistade. Eles vieram receber vocês ou vocês foram meio que correndo atrás ali pra fazer uma amizade? Foi na aula. Eu lembro que foi na primeira aula que uma menina vinha pra mim e falou tipo, Oi, meu nome é Giovanna. O ano passado eu viajei pra Espanha na sua faculdade. E era que vinha pra se apresentar. E já daí ela apresentou a outras pessoas. Ficou num grupo de WhatsApp. E já foi. No meu caso foi diferente porque eu cheguei 2 semanas antes que ele. Daí eu fiquei 2 semanas assim. Não, mentira. Mentira. Eu abri a boca depois de 2 semanas. Não, na verdade a amiga que me acolheu aqui, que me pegou no aeroporto, ela me adotou. É a minha família aqui. Daí eu conheci todas as pessoas. O ciclo de amigos dela. Os amigos. Daí foi o primeiro contato que eu tive. Sem querer nasceu uma super amizade ali que ela vai levar pra vida. Verdade. E vocês dois? Vocês já eram amigos lá antes de vir? Porque um ano aqui vocês com certeza ficaram muito mais próximos, eu imagino. Então vocês já eram amigos lá e vieram e se conheceram aqui. Sim. Os primeiros dois anos de faculdade eu estudava em Lleida e ela estava estudando na Igualada. Mas no terceiro ano de faculdade a gente estava na mesma turma, na Igualada. Mas na mesma turma cada um não canta ou na mesma turma já eram amigos? Não. Era uma turma muito pequena com 14 pessoas. Nossa, bem pequena. É pequena. Então se já, tipo era um grupo toda a turma. Então já éramos próximos. Mas agora também aqui no Brasil a gente já fiz muitas viagens juntos, tipo no Amazonas. A gente também conheceu o Nordeste do Brasil. Ah, que legal. Florianópolis. Florianópolis. Novo Indiano. É. Vocês fizeram um tour bom assim. Então não tem como não serem amigos mesmo. Porque senão ia inventar desculpa pra não ir viajar. É. Mas a gente tá fazendo estagios juntos, TCC juntos, todas as aulas. É. É. Então acaba, né? É uma boa amizade. E assim, tem algum lugar ainda que vocês não conheceram que tá na lista de viagens que vocês ainda querem aqui no Brasil? Tem o quê? Tem dois meses ainda? Sim. Tem tempo ainda. Mas eu vou deixar eles para ter uma desculpa pra voltar. Gostei. Gostei. Bom ponto. Aí sim. Entendi. Porque eu quero ir para o Pantanal. A zona do Pantanal. É bonito. Interessante. É. Também falo para ti. Eu não fui. Você foi. É. Tem bastantes lugares, mas... Ah, mas daí se tem a desculpa não, eu vou tirar umas férias ali no Brasil que daí eu vou voltar. Exatamente. Eu vou rever. Exatamente. E aí, tipo, o acolhimento da Facens, assim, o que vocês acharam da parte da Facens com vocês? Tipo, vocês chegaram, aí vocês tinham que começar a fazer aulas em um outro idioma, fazer amigos, tudo isso era muita coisa. Tudo junto. Vocês acham que a Facens fez isso do jeito certo? Foi bem acolhido? Vocês aprovaram essa logo aqui, ó? Foi bom. O começo foi muito devagar, o que deixou a gente se adaptar primeiro no Brasil e depois na faculdade. Eu acho que o melhor, sim, a melhor parte do acolhimento da Facens foi as aulas de português. as aulas de português que a gente fiz, que foi fornecido pela Facens e foi fornecido por eles e foi muito legal também porque o nosso professor era um cara muito legal. Era muito parceiro. Sim, então as aulas era toda segunda, então era uma hora, ele também falava espanhol, lógico, então nessa hora a gente podia, não, hora e meia? Ah, não, não sei. Mas toda segunda a gente juntava com ele, falava espanhol, a gente tava aprendendo português, ela também dava algumas dicas pra nós da cidade de Sorocaba, do Brasil, de como falar, então era muito legal. Foi que não eram aulas, assim, gramaticales, não eram para sobrevivência. Era o foco pra vocês aprenderem ali a falar mesmo, direto. Era muito dinâmico. Já aprenderam um monte de gíria, palavrão. É pra sobrevivência. É sobreviver. Como é que você vai xingar alguém se precisar? Pode acontecer. É parte da sobrevivência. E vocês falam o tempo todo com gíria. Nossa. Não percebem, mas falam. E tem ainda as gírias que são de Sorocaba. Específicas daqui. Regionais. Fora sotaque, é muita coisa. É, viajando a gente percebeu. É que assim, a gente fala que o Brasil é um pouquinho do resto. Sabe? Parece que você faz um self-service do mundo inteiro, vem aqui, tira uma colher de cada, junta, mistura um pouquinho, você tem o brasileiro. É, concordo. Concordo. É um monte de diferença cultural, um monte de estilos diferentes. E na hora que você vê, assim, a própria forma de falar de cada pessoa é completamente diferente. Até hoje eu escuto umas gírias e eu falo, meu Deus do céu, o que que isso significa? De onde saiu essa gíria? Aí eu fico tentando processar também, assim, a informação. Fico tentando, não, peraí. Às vezes faz sentido, mas às vezes é algo completamente aleatório. Eu vou descobrir. Eu acho que o maior, pra nós, o maior problema com as gírias é que, tipo, a língua portuguesa é muito parecida à língua espanhola. E você fala uma coisa em português e é muito parecida no espanhol. Então dá pra entender. Mas as gírias são coisas que não tem nada que ver, tipo... É uma coisa cultural. Sim, mas é uma palavra que não... O significado não tem nenhuma similância com a língua espanhola. Então é impossível de entender. Se você não sabe qual o significado dessa gíria, não dá pra entender. Não, e outra coisa, né? Vocês sabem que no Brasil a gente chama as pessoas carinhosamente por ofensas. Tipo assim, o nome da pessoa... Mas a gente também. Sim. Então, lá também? Sim. É uma semelhança. É uma semelhança. Então assim, porque eu fiquei imaginando vocês num dia normal, a pessoa chega te ofendendo, aí você fala, pô, mas o que que eu fiz? O que que eu te fiz, cara? Não, não. É tão diferente isso. Menos mal. A gente também faz muito isso. Ah, então já tá acostumado a ofender o povo de graça. Foi assim. Não foi aquele choque. Meu Deus, o que que eu te fiz, cara? Por que você não te engano? Pergunta. O TCC de vocês, vocês estão tendo que fazer em português ou espanhol? Em inglês. Em inglês. Ah, então... Ah, tá ali no meio. Não, então tudo bem. Porque se fosse pra fazer em português, vocês iam correr pra escrita, né? Porque no WhatsApp é só áudio ou vocês digitam também? Digitamos. Digitamos. Digitamos... No WhatsApp. Ah, entendi. Não, não do jeito certo. Ah, é. Daí é a tal... Não, mas o que importa é entender. Esse é o meu ponto de vista. Se eu entender o que você tá querendo dizer, tá tudo certo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta meio polêmica. E as festinhas, hein? Já foram muita festinha por aqui? O famoso rolê universitário? Sim. Já conheceu. Mas demoraram pra ir? Foram logo de cara? Porque assim, se o Brasileiro era esquecido... O primeiro rolê da Patência, mas a gente já foi... O grupo das pessoas que eu fiz o intercâmbio na Espanha... Eles nos invitaram pra ir no primeiro rolê da Patência. E já foi que foi... Eles te enfeitaram? Novo, novembro... O que que eles fizeram? Eles deram um look pra vocês? Ah, não. É convidados. Ah, convidados. Isso, convidados. Pra nós. Pra ir até o rolê. É, é bem diferente. Não tem nada a ver. Lá também tem rolês universitários, mas é outro mundo. Mas nada a ver. É um negócio muito... Outro mundo. Parece um festival aqui. É. Tem touro mecânico. É, já... Eu já fui em um que tinha touro mecânico. O porquê que eu preciso de um touro mecânico numa festa? É. Eu não tenho apropriado falar que eu não vou nos rolês universitários. Mas agora eu descobri isso. Gente, por que é um touro mecânico no rolê? Não, eu fui em pouquíssimos. Porque eu sou completamente caseiro, assim. Pra me tirar de casa, você precisa de um motivo muito bom. Assim. Mas assim, se eu estivesse em outro país, eu vou querer conhecer tudo. Experiência, gente. É experiência. Agora, uma coisa interessante que eles falaram, né? A diferença, né? A diferença cultural, tipo assim... Tinha muito estereótipo que quebrou pra vocês, tipo assim, do Brasil. Chegou aqui... Na sua cabeça era uma coisa. Chegou aqui o estereótipo e se quebrou completamente. Falou, nossa, não é nada disso. É, a única imagem que eu tinha antes de chegar aqui é a imagem do carioca. Era... Samba foi demorada, né? É o... É que assim, eles estampam, né? O Brasil, ele se estampa como o Rio de Janeiro. É lindíssimo, né? Tem uma cultura... Neymar, Anitta e Rio de Janeiro. É, Neymar, Anitta e Rio de Janeiro. Porque você vai lá pra fora, o pessoal... Ah, Neymar, Anitta... Anitta, muito conhecida agora. Sim. E eles têm, claro, o conhecimento de outras coisas do Brasil, mas se for muito a fundo, o principal é esse, é o que estampa o Brasil. Então vocês tinham essa estampa também no Brasil, estereótipo carioca. Exatamente. E daí se quebrou. Depois, porque agora também você pergunta pra mim, qual é o estereótipo do Brasil? Não tem. Não tem? Muitas pessoas muito diferentes, tipo... Eu nunca vi um... Fisicamente, um lugar com tanta diferença. Sim. Tem muita variedade, então, né? Como... É a colherzinha de cada... Sim, aquela misturinha ali. É o que você falou. É assustador. Porque assim... É... Tem um lado bom. Porque o brasileiro, ele já nasce achando que é tudo igual. Eu acho muito legal isso. Então assim, é muito tranquilo. Você vê assim... É... A gente, pra nós, isso não é diferente. Porque o nosso normal é o diferente. É o diferente. É o diverso. É o que existe ali. Tudo diverso. Então a gente não... E aí, tipo... Querendo ou não, desde muito pequeno, a gente sempre tá acostumado a pegar muitas culturas diferentes em um só lugar. Certo. Então você vê... Olha pro lado, tem pessoas que vieram de origem italiana. Olha pro outro, franceses. Olha pro outro, russos. Olha pro outro, americano. Então assim... Você pisca. É muita informação de uma vez. Eu acho muito legal isso. É incrível, não é? Sim. É... Eu acho que dá muita experiência. E quebra as barreiras. E como que foi pra ir no mercado pra vocês? É... Gente, o mercado do Brasil... As vezes tem coisas que eu, eu que sou brasileira, eu não conheço. Então nós conhecemos. E mercado, normalmente a gente tá acostumado com o preço que paga em cada coisa. A gente tá acostumado no que tem no mercado. São coisas diferentes, marcas diferentes. Porque vocês tiveram que fazer compra. Tinha que comer coisas no dia a dia. Como que foi pra se acostumar com isso também? Eu me senti muito decepcionada porque eu cheguei aqui e eu falei... Sou tão... Tão curta que eu não sei nem fazer a compra. Fiquei... Nossa, como assim? Mas depois acostumei. Eu... Eu... Já... Já morei um ano sozinho. Então eu já... Fazia a compra antes. Mas é diferente aqui. Mas é que aqui... É o que a gente falava antes. Tudo é muito diferente. E o mercado também é diferente. E... Mas... Foi... Eu não sei. Tem tantas coisas pra afrontar que é... Vai passando... Já pegaram alguma marca do Brasil que vocês não conseguem mais abrir mão? Alguma coisa, sim. Todinho é bom? Ah, não sei. Não... Todinho é do brasileiro? É brasileiro, né? É... É... Que eu saiba é. É... Ah, não. Acho que não. Nenhuma marca aqui. Nada. Vocês não se apegaram a nada. Tipo, se é uma coisa que vocês só acharam aqui, por exemplo. É... Fini tem lá. Não, mas... Ah, Fini não é aqui no nosso. Não. Acontece. Eu não lembro. Não, é que tem... Alguma coisa. Você acha que marca... Hoje em dia a gente tem... Uma diversidade muito grande. Muita importação, exportação. Acho que marca é mais difícil. Alguma coisa, por exemplo, assim... Que você só encontrou... Pão de queijo no café da manhã. Alguma fruta que você encontrou específica aqui. Sim, mas as frutas... Ah... Verdade. As frutas. Os 60% das frutas que vocês têm... Nós nem conheciam. Sério? Sério, diferente. Não é que eu não tenho na Espanha. É que nem conhecia. Eu vou sentir saudade disso. De encontrar no mercado... O brasileiro é viciado em fruta, viu? É. O que é muito barato aqui. Ainda agora, às vezes, eu vou no mercado e... Essa fruta estava antes. Essa nova. Tipo, quando chegou, descobriram essa fruta agora. Porque antes não estava. É. Já foram na feira comprar fruta? Nossa, essa é uma experiência que tem que ter. Eu fui uma feira. Comprar fruta, não. Mas fui uma feira. É incrível. Não, mas algum mercado... Tipo, mercado municipal e... As feiras de bairro, gente. Mas é parecido... É parecido lá. Também tem. Lá tem bastante feira também? É parecido, é. Mas lá não tem o pastelzinho com caldo de cana. Não. Porque assim, gente. A experiência da feira, ela é universal. Assim, até pra quem é mesmo. Porque esses dias minha tia chega em casa com umas verduras que eu falei... Gente... Que verdura é essa? Eu não conheço. E as vezes também é tipo... Eu olho pra uma fruta... Como é que isso se come? Tipo, eu compro a mesma fruta. Agora eu... Eu corto, como... Já sim tenho que fazer. Precisa cozinhar. Comer o manual, né? O sabor... O sabor das coisas... Das frutas... É diferente. Porque eu... Lembro de uma pessoa comentar comigo que ela estava na Ásia, né? E era totalmente diferente do sabor do Brasil. Das frutas... Que tipo assim, manga, por exemplo. A manga da Ásia era completamente diferente. Isso acontece também... Sim, acontece. Inclusive... Eu acho que eu saborei o mesmo, mas na Ásia é muito mais fraco. A qualidade é melhor aqui. O clima acho que favorece muito isso. A gente tem fruta o ano inteiro. Assim, muitas frutas o ano inteiro. É um negócio doido. E que... Essas frutas tropicais é tudo importado. Então, é isso. Pode ser que há... Um mês que essa fruta já foi... Foi colhida verde. É. Elas passam por uma viagem longa e vão amadurecendo nesse processo, acho. Mas a gente falou das frutas, a gente falou dessas coisinhas de mercado. E se... Vocês topam. A gente fazer uma leve degustação aqui de algumas guloseimas brasileiras. É, tá. O que vocês acham isso aqui? Especial? Inédito, hein? É inédito, gente. Guloseima BR mesmo. Coisas que a gente come desde a infância que a gente tem. Ok. Vou mostrar pra vocês um poder mágico aqui, ó. Nossa. Nossa. Pareceu. Bom. Vamos lá. O que tem aqui dentro? Eu não faço ideia. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar uma coisa. Vou falar o que é essa coisa. E aí, a gente passa de ladinho na hora que esvaziar. A gente vai experimentando, ok? Vamos virar a login da paciência pra cá. Primeiro... Pipoquinha. Nossa. Já chegou, já. Caramelizada. Vamos lá. Já experimentaram isso aqui? Eu experimentei. É lei. Normalmente é no aeroporto que a pessoa já pega e fala assim, olha, pra você entrar no país, você precisa experimentar isso aqui, senão tá proibido, ok? É tipo visto, entendeu? Bom, essa daqui é espetacular. Temos duas pipoquinhas. Ai, derrubei já. Isso aqui é... Temos três pipoquinhas. Três pipoquinhas. Ok. Bom, o que mais que temos aqui? Quatro pipoquinhas. Que pipoquinha tem, galera. Paçoquinha. Paçoquinha. Isso aqui é outra. Já experimentaram. Sim. Paçoquinha, espetacular. Não tenho o que dizer, temos quatro paçoquinhas também. Peraí. Deixa eu tirar outra paçoquinha. Eu já vi uma aqui que é espetacular. Isso aqui vocês já comeram? Comi. Já comeram? Já. Mas vocês fizeram bem no Brasil, não. Não, eles aproveitaram. Isso aqui é pé de moleque. É pé de moleque? Sim, eu acho muito. É pé de moleque. Isso aqui é moleque. Nossa senhora. Tem que experimentar em Paraty. Em Paraty. Em Paraty? É que assim, particularmente, o brasileiro jamais deixaria vocês cometerem esse crime de irem embora sem experimentar essas iguarias aqui. E aí aqui nós temos... Esse aqui é doce de leite? É doce de leite. Mas tem outro nome que eu chamava isso aqui. É... Pingo de leite. Pingo de leite. Não me lembro se era assim que eu chamava. Mas esse aqui já experimentaram também. Por dentro tem doce de leite? É um... É... Ele é um... É tipo um doce de leite numa textura diferente. É tipo um doce de leite trufado com doce de leite e coberto de doce de leite. Vamos ver. Vamos deixar aqui junto também. Acho que é um nóis também. E aí o... Não é a sua cara. Não é a sua cara. É esse daqui, pelo amor de Deus. É a sobremesa do brasileiro. É esse. É esse. Regra mundial. Um crime não provar esse daqui. Vamos lá. Tem marca brasileira, o Bis? O Bis é brasileiro. O Bis é brasileiro. Brasileguíssimo. É porque tem o... A marca que faz também o Wafer, na verdade, que é. É da marca Hershel, né? É da Hershel. Nossa, vocês não lembram o nome. É da Hershel. Aí eu acho que eles exportam, mas o Bis mesmo eu só vi aqui. Bom, vamos fazer uma brincadeira legal aqui, ó. A gente vai experimentar e ranquear eles, tudo bem? Aí, ó, o que a gente vai fazer? Depois que a gente experimenta todos o primeiro, depois a gente coloca na ordem de qual foi o melhor pro pior. Pode ser? E vamos torcer pra não ser processado por nenhuma marca. Vamos lá. Vamos começar pela pipoquinha? Pipoquinha espetacular, maravilhosa. Vamos lá. Abrir isso aqui. Já abre, já pum. Esse aqui, eu era viciado quando era pequeno. Hoje eu não como com tanta frequência, mas quando eu era pequeno, nossa senhora. Porque eu não sei quanto que tá custando isso hoje, mas eu pagava tipo 50 centavos, 20 centavos, era muito pouco. Então, como eu era criança, eu pegava de troco de pão. Não sei se vocês tinham esse hábito de comprar pão pros pais de vocês. Aqui é regra. É. Então, eu ia lá, ah, filho, fica com o troco. Comprava. É que aqui, assim, você chega numa idade, assim, que seu pai confia em você. Seu pai e sua mãe vai confiar um dinheiro, você vai falar, olha, agora você tem uma missão muito importante. Compra pão pro pai. Foi nesse dia que eu descobri que eu tava pronto pra morar sozinho. 9 anos. Aí você vai lá na padeira. Se eu posso comprar pão pra minha mãe, eu consigo cuidar de uma casa. É. Bom. Eu tenho uma lembrança muito interessante dessa época, que eu passava do lado de ônibus, do lado da fábrica. E, geralmente, o horário do ônibus era o horário que eles estavam fabricando. E fazia um barulho muito alto. E, as primeiras vezes, eu super assustei. Eu falei, gente, que estouro que é esse? Porque estoura tudo de uma vez. Então, quando aprende o processo... É que pipoca estoura. Não. Assim, é diferente do que ele tá acostumado. Porque não é um estourinho tranquilo. É um estouro que você fala, gente, o que que tá acontecendo? Então, eu tenho uma lembrança muito forte. Eu fiquei desde a minha infância também. Ficou prato de troco de padeira. Nossa, isso aqui é... É uma obra muito bem feita pelo meu parceiro ser humano. Bom. Agora eu quero saber, vocês já experimentaram. Vocês lembram aonde vocês provaram a primeira vez? Eu aqui em Sorocaba, com certeza. A ubicação em Sorocaba, mas não sei quando. Porque, eu imagino, vocês devem ganhar muita comida, né? Porque, tipo assim... Diferente. Eu, se eu tivesse um amigo gringo, eu ia falar assim... Você já provou isso aqui? Experimenta. Já provou isso aqui? Experimenta. 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 A maior parte, eu provo é assim. Porque vocês têm... É... Que eu tenho podido falar que a sua gastronomia é melhor. Como é? Como é? A gente se gaba muito da nossa pinta de estrogonofe. A gente tem... Tem pinta de estrogonofe, produção? Não tem pinta de estrogonofe. Maybe. Mas, bom. Assim, a pipoquinha, pra mim, é muito boa. É muito boa. Eu vou, por enquanto, ela está no meu top 1. E no último top também, porque só temos uma por enquanto, né? Eu... Vamos pro qual agora, Gi? Ahn... Vamos... Vamos na paçoquinha? Na paçoquinha. Vamos na paçoquinha. Pelo amor de Deus. Eu acho que pra mim, a pipoquinha tá ali no top 3 ali. Pra vocês. Ah, eu acho que eu vou gostar mais das outras. É? Eu gosto mais das outras, acho. É que a pipoquinha, ela tem um gostinho da minha infância. É afetivo. É, acho que é mais afetivo que outra coisa. Não, a coisa pode ser um top 3 também, né? Ok. Top 3 também. Mas porque não é muito doce. É, por isso. Ah, peraí que eu esqueci de um detalhe. A gente tava falando top 3, top 2, top 1 aqui. Mas tem aqui, ó. Esqueci que eu tava aqui embaixo o tempo todo. Temos um outro balde. Tem mais. Com outras coisinhas aqui também. Temos Carolinas. Não. Não sei o que é. Aí, gostei, hein? E também temos pão doce recheado. Esse aqui eu já abravo quando a gente for comer. Não sei. Acho que não provei isso. Esses daqui são diretamente da padaria. Não tem segredo nenhum isso daqui. Isso aqui é espetacular. Bom... Acho que agora vai, gente. Então... Você tem que ser digno de conseguir comer a pasta. É, tá vendo? Não é nato isso aqui. Consegui abrir a embalagem. É paçoquinha, né? É paçoquinha. Paçoquinha. Eu acho muito gostoso. Não tem como. Você deve odiar. Porque isso aqui é muito doce. Uhum. Não, ele vai dar isso aí. É. É o... Tô imaginando que eu vou ali. É isso, né? É porque quando eu penso que eu gosto muito, eu sei que ele vai odiar, assim. Eu consigo saber. Ele vai adorar. Mas... Eu acho que não é tanto como odiar. Mas... Não... Não amo. Mas vai ali pro top. Isso aqui, sim. Vai ficar mais baixo no ranking. É que assim... É muito doce. Mas também é pra comer uma só. Hum. Entendeu? Então a gente pega, come uma. Já tá feliz. É aquele docinho pós-almoço, assim. Que você fala, hum... Docinho. Pós-refeição. Pós-almoço. Eu sei. Eu não sei vocês. Mas assim, paçoquinha pra mim. Infelizmente, não tem como. A paçoquinha é a melhor coisa que o brasileiro já inventou. Então ele fica até na frente da pipoquinha caramelizada. Na minha opinião. O que você acha? A minha não. Eu... Você acha que a pipoquinha é melhor que a paçoca? Pra mim, a paçoca é melhor. Ok. Eu acho que a paçoca ainda tá... Tá aqui. Depois a pipoquinha. Paçoca é a pipoquinha. Paçoca é a pipoquinha. Paçoca é a pipoquinha. Paçoca é a pipoquinha. A pipoquinha é a paçoca. Ok. A pipoquinha é a paçoca. Ok. Agora, vamos para o... Escolha você agora. É. O bis. O bis. O bis. Bis. Gente, pra quem nunca comeu bis, não. Mentira, não precisa nem falar isso. Todo mundo já comeu bis. Não, mas pra quem nunca comeu... Traz de volta o bis de limão. O bis de morango. Por favor. Só um pedido. Tem... Tem de outros gostos? Tinha. Tem de chocolate branco. Uhum. Mas tinha... Tinha de limão. Tinha de morango. A gente clama pela volta do bis limão, bis morango. Porque era muito bom, gente. É assim. Eu não sei porque que eles pararam. Mas assim, todo mundo erra. Eles erraram. E não estão consertando. É bis. Tem parecido lá. Acho que é a coisa que tem mais lá. Só que não é a marca bis. Mas tem. Logo isso, né? Outra marca que tem a mesma coisa, com o mesmo sabor. Uhum. É bis. É bis. É tudo bis. Agora quando você vê lá de outra marca, você vai falar bis. Qual é a marca? Não, tem muita. Os meus gocitos. Ah, não. Mas é diferente porque o gocito tá... Encheu de outras coisas. Tá? Né? Tá muito legal. Agora eu fico na dúvida. Ah, o bis vai... Já sobe aqui no meu ranking. Eu sou... Eu sou mais formiga, assim. Eu também sou mais do doce. Eu sei. Mas esse aí o primeiro ou esse aí o primeiro? Eu tô deixando o primeiro mais perto de mim. Perfeito. Eu tô deixando o primeiro mais longe, então vamos. Vamos inverter. É por isso que eu confundi. Vamos inverter aqui. Virar se fosse... Eu não consegui comer tudo, gente. Esfarelou. Tá. Nossa, que difícil. Nós temos o mesmo ao inverso. Verdade. É isso. Temos o primeiro ranking, mas o inverso. Nossa, mas eu gosto tanto da pipoquinha. O primo tá ligente. Não, vai aqui, ó. Aqui, ó. Paçoquinha, pipoquinha, bis. Paçoquinha, pipoquinha, bis. Pode ser? É. Pode, é. Paçoquinha, pipoquinha, bis. Paçoquinha, bis. Pipoquinha, paçoca. Pipoquinha, paçoca. Paçoquinha, bis. Pipoca. Ok, ok. Tá. Estamos tendo variedades, mas tô gostando. Escolha o seu... Escolha um aí pra nós agora. Sua peculiaridade. Vou escolher essa. Vai escolher o que você falou que não ia gostar? É. Vamos ver. Tem que escrever esse aqui o nome mesmo. A pinga de leite. A pinga de leite. É mesmo o nome, é. A gente tá... Eu chamava o proclimado por algum motivo. Eu tô conseguindo ver. Deixa eu comer um dadinho. É deitapel? É... Ah, é doce, né? 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 Não, o dadinho, ele é amendoim. Amendoim, né? É doce, né? É doce, amendoim. Ele é como se fosse a paçoquinha. Só que com... Um quadrado. Um tempero especial ali, de doce ali, de açúcar. Gente, é muito gostoso. Isso aqui, você nunca vai gostar. Porque é muito doce. É muito doce. É muito doce. Eu amo. Eu também amo. Eu amo. Você já viu o que ele vende em potes, né? É isso. Eu não odeio. Mas não vou colocar o primeiro. Caiu no ranking. Tem mais pra você? Nossa, mas tá difícil no ranking. Nossa, isso aqui é muito gostoso. Pra mim, esse foi o mais fácil pra colocar. Porque a paçoquinha, eu acho que é uma coisa muito brasileira e um gosto muito específico, que é difícil de encontrar. É, tem esse ponto também, né? É, por isso que pra mim tá na frente. É que eu tô levando pro gosto. Ah? Eu entendo, eu entendo. Mas pra mim, são gostos diferentes todos. Uhum. A paçoca, na verdade, ela é importada. Ela é importada? Ela vai... Ela... Importada não, perdão. Exportada. Ah, tá. Ela é tão um ícone brasileiro, isso, que ela tá sendo exportada. É verdade. Faltou um guaranazinho. Vocês já tomaram o guaraná também, né? É. Espetacular. Mas tem lá o guaraná também. Não é típico, mas você procura e vai encontrar. Acho que o guaraná é exportado. O guaraná é exportado a roupa. Sim. Todo mundo. Então, assim... É que é muito bom. Guaraná... E aí, eu escolho, né, minha vez? Eu escolho o último. É. Pé de moleque. O que é isso? Lá vocês tem algumas coisas que chamam, tipo, pé de criança? Porque, assim, pra mim é normal. Acho que tem, mas não consigo pensar. Não vai ser o brasileiro gitano. É verdade. Qual que é o nome? Não traduz. É, tem um doce que é o braço de uma etnia. Que eu não sei traduzir. Ah, é um braço. É um braço. Tem um doce aqui que eu só não posso falar o nome mesmo. É tipo assim... É porque... É. Acho que talvez você já tá sabe o que é. Sei. Mas, assim... Não sei nem o que é. Você sabe o que é, mas você sabe porque que eu não posso falar. Mas quando a gente terminar eu falo. Tá. Então, assim... É uma variedade na hora de criar o nome das coisas que impressiona. Esse aqui eu tenho um certo medo de comer. Vocês conhecem o que é cigano? Cigano? Uhum. Hum. Então, seria... Tem um desse que é braço de cigano. Um braço de cigano? Uhum. Ok. Não, é diferente, diferente. Pé de moleque, braço de cigano. Uhum. O que eu não posso falar. Tem um doce que chama Carolina. 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 Esse doce que a gente vai comer é muito pouco. Carolina. Hum. Ó. Difícil. O pé de moleque... Ele tem seu valor, na minha opinião. Mas, assim... O resto tem mais valor. Tipo... É. Eu me pego falando, nossa, que vontade de comer um bis. Mas eu não me pego falando, nossa, que vontade de comer um pé de moleque. Hum. Então, eu acho que o pé de moleque, pra mim... Eu gosto. Mas eu acho que ele fica por último. É que, assim, nós estamos chegando na época de festa junina. Né? De festa de São João. Então, assim, ele volta a ser um doce mais circulado. Então, a gente começa a ver mais ele. Então, a gente fala, não, vontade de comer um pé de moleque e tal. Eu não sou tão fã. Então, pra mim... Ele vai lá no último. Ai, eu não sei. Eu acho que eu vou colocar no segundo. Eu gosto muito. Você gostou? Ela gostou mais. Ó, o pé de moleque foi valorizado com a Ana. Foi valorizado. Ok. Todo o resto rejeitou o pé de moleque. O seu, ele foi também... No final. Foi no final também. É. Esse daqui, pra você, é pior do que o pingo de leite. É. Mais doce. Porque mais doce ainda... É porque é mais doce ou é porque o gosto é diferente? Porque o pé de moleque, ele tem um gosto, assim... Não, porque é muito... Completamente diferente. É. Não sei qual é a palavra mais como... Duro. Também? Sim. Duro e... Fica apegado. Isso. A textura dele é diferente. É um caramelo ali, junto com o caramelo. É. Também não gosto muito dessa textura de caramelo. Então, pra mim, por exemplo, o brigadeiro. Ela ama. Eu amo. Eu gosto muito da saudade. Mas pra mim... É assim... Meloso, pegajoso, muito doce. Então... Não. Entendi. Não desce bem. É por isso que eu não gosto. Não é que eu odeio doce. É que... Pra mim é doce demais. Meloso. É. Bom... Esse daqui... A Carolina... Ela é basicamente... Isso daqui, ó. Ele tem doce de leite dentro. Meu Deus. E é... Muito gostoso. E doce. Bom... Vamos colocar aqui. Aí cada um pega o seu. Vocês alcançam? Sim. Pode pegar. Obrigada. Bom... Eu acho bom, Omar. Eu sou muito suspeita pra falar disso daqui. Porque eu amo isso daqui. Eu vou na padaria. Eu peço muito disso daqui. Eu já fiz festas de aniversário com isso daqui. Ao invés de brigadeiro, eu coloquei. Carolina. É que Carolina é... Não tem como. É. É doce de leite. É doce de leite. E a massa ainda, ela é tipo... A textura é boa. Vocês brigam muito também com outros países pra falar que tem o melhor doce de leite, né? Principalmente com a Argentina. Eu ia falar com outros países, não. Com a Argentina. É, com a Argentina. Assim, especificamente. O Chile também fala, às vezes. É que talvez a gente tenha uma leve rixa com a Argentina. É. É, com churrasco também fazem isso contra a Argentina. Sim. Mas é por causa de futebol. Só por causa disso. Será? Na prática, ninguém liga muito. Não, a Carolina é... Não, a Carolina é um negócio assim... Tá no meu top doces. É muito bom. E ela tem as variações de sabores também. Que... Ela tem a de limão, que ao invés de ser doce de leite, é creme de torta de limão. Uhum. Ela é o limão só que dá chocolate e em cima é branco. Daí eles mudam um pouquinho. Tem as variações. Uhum. Tem ela sem chocolate em cima também. E ela é uma massinha folhada. Uhum. Um negocinho super simples assim, que é um sabor maravilhoso. Bom, eu adoraria ter deixado um pedacinho dela pra eu poder ranquear. Eu vi que ele deixou e aí eu... Todo o resto errou. Eu não. Então... A minha fica... Não dá. A Carolina fica em primeiro lugar. A minha fica em primeiro lugar. A minha fica em primeiro lugar também. A minha fica em primeiro lugar também. Eu não sabia que ia ter Carolina, mas... Eu não sabia que ia ter nada, mas assim... Carolina é espetacular. E aí, temos o... Pão doce. Que também... Calma aí que sei que talvez eu já vi. Que o pão doce, ele... Assim... Eu nunca vi. Eu também, eu tô... Eu achei que era... Eu achei que ia ser outra coisa pra falar a verdade. Quando falou, já... Então, cada um pega o seu. Esse aqui tá... Tá diferente. Ser brasileira é difícil, gente. Como é que a gente vai apresentar comida pra vocês sendo que nem a gente experimentou ainda? É... Eu nem sabia, gente. É tanta variedade, tantas coisas... É muita coisa. Que nem a gente conhecia. Mas vamos lá. É um mini sonho. Nossa, eu amo. É um mini sonho. É um mini sonho. Nossa, muito bom. Esse até meia surpreendeu. O brasileiro briga comigo pra ter um ranking. É o homem que vai fazer um ranking na vertical, fazendo na horizontal, colocar tudo no top 1. Qual o seu favorito? Todos. Qual o seu mais gostou? Sim. 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 Apenas sim. Gostou... Sim. Não, isso aqui é... Muito bom. Lá, isso aí não venderia. Não? Não. Porque a gente tem doce de leite bom também. Dá pra conseguir. Mas lá, as pessoas não gostam tanto do doce. Não, não é uma característica. Todas as pessoas são como o Guilherme. Eu tô gostando muito desse. Mas pra mim o doce de leite... Eu me jogaria o doce de leite. Você tiraria o doce de leite? Esse sem o doce de leite. Só a massa. Pra mim não faz sentido nenhum. Vocês sabiam que a gente coloca recheio até no croissant, né? É, não. Aqui... Tipo assim, se você comprar um croissant aqui no Brasil e ele não vier recheado... Lá também é mais. Lá também é mais. Lá também é mais. Lá também é mais. Não doce de leite. Exatamente. Leite condensada. Então vocês estão cometendo um crime também. O francês não iria gostar. Mas assim, se algo tem um espaço que dá pra você colocar um recheio, você tem certeza que o brasileiro vai colocar um recheio. Só que a diferença é que... Lá também colocam. Mas o chocolate, se você comprar o mesmo chocolate, lá vai ser muito menos doce que aqui. Hum... Já é essa a diferença. É uma característica. O brasileiro exagerou um pouquinho. E não, vocês não colocam chocolate. Ah, chocolate. Colocam doce de leite ou leite condensada. Que é... Perfeito? É. É perfeito. Vocês tomam muito leite condensada quando são crianças. Nossa. Muito mais. É como o típico, né? Eu entendi isso. E lá é praticamente uma coisa proibida. Eu comi mais vezes doce de leite condensado aqui no Brasil que toda a minha vida na Espanha. Meu Deus. Que bom que você veio pro Brasil. É que... Não, no meu caso não. É que isso tem uma influência cultural muito grande do leite condensado, do creme de leite aqui. É uma diferença real cultural da forma de se fazer as receitas. Sim. No Brasil. No Brasil aqui... Eu estudei isso uma época. Sem parar. É muito interessante. Um açaí aqui no Brasil, a gente enche de leite condensado e de tudo que tiver direito. Então assim... Por exemplo, no Pará, se você coloca esse monte de coisas no açaí, eles vão querer bater na gente. Começa que o açaí do Pará, ele nem é doce. Não, é salgado. É salgado. Provemos... Como nós comemos... Come-se com farofa. Come-se com outras coisas. Com carne, com peixe. É com outro... É outro estilo. Então assim, dentro do próprio... E mesmo quando fazem o açaí doce lá... Ele não é. Ele é completamente diferente do açaí que a gente conhece aqui. Exatamente. Então assim, é uma diferença dentro do próprio país. Não precisa nem sair do país pra ter briga. Você já tem ali a diferença bem grande ali. E agora a gente precisa fazer um negócio muito difícil. Em que lugar o pão doce fica? Porque assim... Aqui a briga é clara. É a Carolina e o pão doce. É, ficou. Sim. Pra mim também. Minha opinião é difícil. Bom, pra mim, o pão doce ganha da Carolina. Eu não sei se eu tenho orgulho de falar isso em uma nota. Pra mim também. Mas... Eu tô assim... É que aí a gente entra naquela coisa, né? É uma coisa cultural nossa essa Carolina. Esse tipo de Carolina e o pão doce. Mas... É aquela coisinha... A gente pegou emprestado ali. A gente pegou emprestado a Carolina da França. Que é a mistura, né? A gente pegou ali, adaptou, colocou um negocinho. Mais um tempero brasileiro a mais. E também o sonho que ele veio de outro lugar. Isso aqui. Pão doce é sonho. Pão doce é sonho reduzido. Pão doce é sonho. A gente percebeu... Eu já comi sonho. Vocês já comeram sonho? Não. Nossa. É isso aqui grande. É isso aqui grande, entendeu? É tipo um bi, assim, gigante, assim, um negócio muito bom. A gente também pegou emprestado de outros lugares. Mas... A gente teve um jeitinho brasileiro de colocar ele. É a mesma coisa da pizza. Vocês inventam e a gente faz do jeito certo. Entendeu? A gente vai... Você faz uma pizza de marguerita e a gente bota estrogonofe. Você faz um sonho de um jeito que provavelmente não é melhor do que esse daqui e te dá um jeito. A gente vai dar um jeitinho. Então, assim... Eu falando por mim. O pão doce ganha. Pão doce ganha. Pão doce, pão doce. Pela surpresa também. E o seu pão doce tem que posição? Ok. Melhor do que o... Sim. Que o Carolina também. Ok. Bom. Fizemos o nosso ranking. Ainda vocês tem mais dois meses pra aproveitar o máximo possível. Não só isso também. Estão fazendo a TCC de vocês. Então eu imagino que deve estar um pouquinho pegado. Mas é claro que assim... Além disso, vocês ainda vão ter muito pra viver por aqui. Tem muito pra curtir. E aquele negócio que você comentou, mas você não comentou. Então eu quero saber de você também. Vão voltar? Eu acho que vou voltar. Num momento ou outro da minha vida. Precisa voltar a comer uma pizza de estrogonofeira. Precisa, gente. Tem pizza até de sorvete. Pizza doce. Isso aqui eles jamais iriam imaginar. De sorvete? Sim. Pizza doce de tudo que você imaginava. É lá doce. Cara, realmente tem pizza de tudo que você imagina. Tudo que você imagina. Você olha assim, tem cardápios muito grandes assim. Que você olha... Tem pizza de pudim. Tem a pizza de parmegiana. Que foi a minha maior decepção da vida. Foi a pizza de parmegiana. Eu vou pedir pra gente marcar um episódio pra falar de todos os sabores de pizza que já foram inventados. É. Que já foram inventados, por favor. Tem que ser um só desse. Então, bom. Como eu tava dizendo, eu espero que vocês aproveitem o restante da presença de vocês por aqui. Além disso, obviamente, sempre estaremos de braços muito abertos pra receber vocês de volta. Esperamos que um dia a gente consiga dar uma passeadinha por lá também. E não vamos esquecer pra poder dar um abraço e tudo mais, poder conhecer um pouquinho também. Eu espero não ficar perdido só com o celular no bolso, sem a internet, sem saber pra onde eu tô indo. Então, a gente já deixa avisado pra vocês ajudarem a gente também. É, a gente já falou, busca a gente no aeroporto, por favor. E, gente, antes de finalizar, eu queria dizer, primeiro, que vocês deveriam dar um recado. Não só pra família de vocês, pra quem tá assistindo também, mas também tem muita gente que quer fazer o que vocês fazem. E não sabem como que funciona. Tipo, não tem medo, tem receio, não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Tem medo de ficar sem internet e não saber achar pra pra casa. Então, assim, dê um recadinho pra essas pessoas que vão vir, que querem viver isso que vocês estão vivendo. Porque, querendo ou não, quem tá assistindo agora, tá literalmente anotando tudo. Tipo, pô, porque não é, tem coisas que não tem como se preparar. É quando chegar. Então, por favor, conversem com essas pessoas, quiserem olhar pra câmera. Vem a palavra de coragem, porque acho que eu, no lugar dessas pessoas, eu iria ouvir essa palavra de coragem. Eu ia falar, hum, acho que eu vou. Pra mim, eu acho que quando tem um momento assim que precisa de tanta coragem e você não consegue ter essa coragem, o melhor é se jogar e pensar em todas as coisas positivas que você vai conhecer e vai conseguir. E a coragem que você vai conseguir depois de ter se jogado nessa experiência. Até porque depois que vai na primeira, já começa a embalar um monte. Porque ter a coragem, no princípio, é difícil. É com a experiência que você vai pegando essa coragem. É isso, não se preocupar, tipo. É, no meu caso, eu já recebo nada e tudo deu certo. Então, quem não precisa, tipo, vai dar certo com certeza. Não tem problema sempre. Sempre vai dar certo. Sempre vai ajudar uma solução. Vai aprender. Então, tira aí. Só vai. E curtir a vivência, que é muito legal. Tem muito mais lado bom do que as pessoas imaginam. Exatamente. Tem que se jogar na experiência. Acho que é uma coisa que tem que vir, assim. Só vai. Se joga na experiência. Se chega. E é isso. Um pouco do que ela falou no início. A gente está aqui. Não pela dupla titulação. Está aqui pela vivência. Porque é o melhor. É muito legal. incrível, gente. E agora, por favor, deem um beijo para a família de vocês. Se quiserem falar em espanhol agora, para eles entenderem, fiquem à vontade. Mas esse é o momento de vocês. Farem o que quiserem. Você sabe o que falar. Pode falar o que primeiro. Minha família não vai entender nada. Você pode falar em espanhol. Pode falar em espanhol. Você manda esse trecho. Pode falar. Vai falar. Eu não sei. Eu vou falar. Mamã, te quero muito. E papi, te quero menos. Que lindo. Perfeito. Quer mandar um beijo? Boas visitas. Então, perfeito. Gente, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível essa nossa conversa. Muito legal. Espero que vocês possam retornar para a gente fazer um novo episódio com mais coisas, com mais conversas e tudo mais. A gente conversar mais. Porque é muito assunto, gente. Tem muito assunto para a gente conversar. Exatamente. Querem deixar a rede social de vocês também? Uma forma de encontrarem vocês? Alguma coisa? É... O meu é Guilherme Carroé. Mas é difícil para vocês digitar. A produção vai colocar na descrição. A produção vai colocar mais fácil. Sim, porque o meu também é difícil. É a naroca, mas tem as demais. A produção coloca na descrição para nós também. Bom, gente. Muito, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Ter acompanhado essa nossa conversa espetacular, como sempre é. E bom, vou deixar a deixa para a gente se despedir também. E aí eu faço a finalização para nós. Muito obrigada, pessoal. Hoje foi muito legal estar aqui pela primeira vez. Espero voltar mais vezes. E muito obrigada ao nosso host por estar aqui. Os convidados também. Muito legal conhecer vocês, conhecer mais histórias. E é isso. Vamos voltar aqui. Conversar mais. Sem dúvida. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.